A vistoria durou pouco mais de uma hora. O consultor de estádios da FIFA, Charles Botta, percorreu todos os setores do estádio. Na saída, preferiu não dizer o que achou da obra. Mas aos representantes locais da Copa do Mundo, o consultor reconheceu que a reforma avançou desde a última visita no dia 15 de janeiro, mas pediu que o número de operários seja reforçado. Gostou do que ele viu em termos de avanço, naturalmente fez algumas recomendações e pediu até o aumento da equipe. O Atlético está trabalhando com isso, deve colocar aí 1.350 trabalhadores, as próximas horas é um total disso. E os demais, o cronograma vem sendo cumprido, o Atlético está trabalhando em cima disso, mas ele falou que tecnicamente, pelo que viu, pelo que viu do esforço físico que foi feito, do trabalho que foi planejado, ele acha que Curitiba tem condições de manter na gola. A visita técnica vai servir de base para a decisão da FIFA sobre a participação de Curitiba no Mundial. A data da nova inspeção, com uma resposta definitiva, é o dia 18 de fevereiro.